Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje com resenha atrasada, que eu devia ter feito antes do carnaval, que é o modelinho do carnaval, que é Use Me. Use Me. Ó, tenho duas. Essa aqui eu tinha pego no Clube Melissa do Centro, aqui do Rio, que foi a minha escolhida. Não é assim, é a que eu mais gostei por causa da cor que ela... Todas as outras, são quatro cores, todas as outras são coloridas, tá vendo? É uma cor do zíper e a cor do plástico. Essa aqui não, é a cor do zíper e do plástico mesmo, então eu achei mais bonitinha, tá? Essa aqui. E essa aqui foi a Melissa mesmo que me mandou, fiquei bem feliz. Foi um conjuntinho de carnaval que veio essa bolsinha, bolsinha, pochete e a Possession, que é dessa cor também. É... Que no caso, essa cor foi a do Street, que eu escolhi do carnaval, da coleção de carnaval, que também tem essa cor. A coleção inteira de carnaval tem todas essas cores, sabe? Tudo se combina, entendeu? Então, a que eu mais gostei mesmo foi dessa cor, mas eu gostei mais dessa daqui, porque era uma cor só, entendeu? Deu pra entender? Tá, vamos falar de cores, então. Não, vamos falar de preço primeiro. Ela custa R$139,90, tá? Foi da cor do... Foi da coleção de carnaval agora que teve. As cores são essa aqui, que é azul com azul. O glitter é todo colorido, tá? Não é só azul, não. Todas elas, o glitter é todo colorido. Essa aqui é azul com zíper azul. Tem essa daqui, que é rosinha, com zíper amarelo. Amarelo mesmo, amarelo bem fluorescente. Ela tem a roxa, ela é essa parte roxinha com zíper laranja, que eu acho ela meio Halloween, assim, sabe? Mas eu acho bem legal. E uma que é toda preta, tá? De glitter também, mas é preta. Ela é pochete barra bolsa, como eu falei pra vocês. As minhas duas vieram montadas, eu ainda não usei nenhuma das duas. Infelizmente, não tive a oportunidade ainda de usar. Deixa eu botar uma como bolsa. Tem gente que tá usando dos dois tipos, tá? De alcinha de... De alcinha de bolsa e a pochete. Eu acho que não tem tanta necessidade. É a estoura de pijama, é isso mesmo que vocês estão vendo. Ó, ela é fácil de botar. É porque eu não tô vendo, mas ela é fácil. Ó, tá? Ela não tá no meu tamanho certo, mas ela encaixa. Ela tem... Ela regula bem. Tá vendo, ó? E não é difícil de... De ajustar. Tá bom? Você ajusta aqui. Ela é bem... Dá pra botar ela bem grandinha e bem curtinha. Tá? Ela fecha assim, ó. Bem fácil, tipo um cinto mesmo. Ela, inclusive... Essa é uma das coisas que eu faltei ali. Ela dá pra usar como cinto. Deixa eu tirar pra vocês verem. Porque isso aqui, ó. Isso aqui sai daqui. Tá vendo? Você abre... Ó, o zíper dela é assim. De ladinho e de ciminha. Tá vendo? Ela não é só de lado e nenhuma só em cima. Ela é de lado e em cima. Tá? Faz essa curvinha aqui. Ela vem com a alça. Já vou mostrar pra vocês. A alça é mais fininha. Tá vendo? Aí ela sai. Pelo buraco aqui, ó. Tá vendo? Só pra puxar. Ou é do outro lado? É do outro lado é mais fácil. Aí eu tenho que fazer aqui assim, senão fica difícil, gente. Mas é fácil. É difícil, mas é fácil. Tá, eu vou ficar meia hora aqui fazendo isso, ó. Tá vendo? É porque o plástico ele gruda. Mas se tu ir puxando direitinho, ela sai. Tá vendo? Ó. Tá vendo? E não arrebenta. Do outro lado faz a mesma coisa. Pra tirar. Eu vou ter que tirar pra mostrar ela só de bolsa mesmo. Então, vamos tirar. Ó. Tá vendo? Tem que passar o de negocinho por aqui. Isso que fica um pouquinho mais difícil. Tá vendo? Mas é fácil. Puxar. Bom que é em tempo real, né? O vídeo. Dá pra ver o tempo que demora mesmo. Tá? Aí, ó. Dá pra usar como cinto. Nessa parte aqui tem buraquinho? Não. Tem buraquinho não. Tá? Dá pra usar como cinto normal. Até gostei. O cinto bem... Bem coído. A Melissa, inclusive, poderia fazer cintos. Né? Pra gente assim. Mas... Hashtag fica a dica Dona Melissa. Alcinha. Vamos lá. Ela vem assim, ó. Dos dois lados. Ela tem toda escrita Melissa, 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 Melissa. Não sei se dá pra ver. Mas ela tem dos dois lados pra você prender, tá? Dos dois lados tem o ganchinho. Pra você prender. Prender. E dos dois lados tem o buraquinho. Quer dizer, ela tem buraquinho nela toda. É. Tem buraquinho nela toda. Aí tu faz assim. E prende no tamanho que tu quiser. Os negócios de a gente prender isso aqui, aqui, ó. Tem dois aqui. Tá? Pra você prender a alça de um lado e prender a alça do outro. Vou prender a alça aqui. Só tu passar. Bonitinho. No tempo real. Porque eu tô fazendo agora, na hora do vídeo. Não é difícil, mas também não é fácil. Porque tem que passar pelo buraco. Eu vou botar no segundo aqui, ó. Pronto. Botei no segundo. Pra não ficar... Ó. Já foi. Tá vendo? Não é difícil, não. Botei no segundo pra não ficar muito sobrando aqui. Botar o outro pra ficar igual. Ó. A gente vem aqui. Passa aqui. Ó, mas a gente tem que botar aqui. Eu quero mostrar pra você, mas não dá. Ó. Já passei, tá vendo? Vou botar no segundo buraquinho também. Não, vou botar mais um pouquinho. É, assim fica muito comprida pra mim. Tá vendo? Vou botar um pouquinho mais pra cima. Botar aqui. É, botei bem em cima agora. Ó. Ó. Ajustei bem, tá vendo? Desse lado eu botei desse tamanho. Depois eu ajusto melhor, mas só pra vocês terem uma noção de tamanho. Desse lado eu botei bem curtinho. Tá vendo? Tem ajuste na bolsa inteira. Então dá pra você botar de um milhão de tamanhos. Tá? Ó. O tamanho que eu botei, como é que ela fica. Tá vendo? Ela é bem bonitinha. Então, tem gente que tá fazendo desse jeito aqui com a bolsa. Tá vendo? E como o cinto passa aqui assim, ó. E com a pochete. Entendeu? Então tem gente com isso aqui e com isso aqui. Ficaria mais ou menos assim, ó. Tá? Só pra ter uma noção. Finge que tá passando aqui. Ficaria mais ou menos assim. Entendeu? Isso aqui e isso aqui. Enfim, eu não curto muito. Mas quem curte, tá? E a ideia. Tá? Já falei cores. Já falei valor. Já vesti. Tanto como cinto. Pochete. Tanto quanto bolsa. Mostrar o que cabe. Celular. Deixa o meu celular carregando lá fora. Mas cabe celular. Não cabe a carteira inteira. Depende da tua carteira. Minha carteira é bem gordinha. Então não cabe ela toda aqui. No máximo assim, os documentos. Uma bolsa desse tamanho não é pra tu levar a vida toda. Né? Igual tu leva uma bolsa grande. Então assim, o básico do básico cabe aqui. Carregador portátil, batom, lip tint e tal. Essas coisinhas tudo cabe aqui. Tá bom? Tá uma ideia bem bonzinha. Medir. Deixa eu medir pra vocês. Olha quem tá aqui. Vamos lá. Só pra vocês terem uma noção. Que eu tô pegando aqui na mão. Não dá pra ter muita noção. Mas vamos lá. Zero. Ó, de altura ela tem mais ou menos 20 centímetros. Tá? E de largura ela tem mais ou menos 10 centímetros. Ó, cá. 20 centímetros, 10 centímetros. Se tu quiser ver em casa direitinho. Vamos comparar com a Calme. Eu achei ela parecida com a Calme. Assim, Calme pra quem não lembra é essa daqui. Tá? Esse modelinho aqui. O espaço dela é mais ou menos o mesmo. Ó. Dá pra ter noção. Dá, ela é maiorzinha. Agora que eu tô vendo. Ela é magrinha também, ó. Igual a Calme. Mas ela é mais alta. Tá? O... Pra quem viu a alça da Calme. Que tem esse Melissa, 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 Melissa. É igualzinha. É igualzinha dela. Que eu falei. Tá bom? Escreto Melissa, Melissa, Melissa. Só que o Melissa, Melissa, Melissa dela. É igualzinha dela da Yusme. Não dá pra ver tanto. Porque ela é toda de glitter. Tá vendo? É em alto relevo também. Se você olhar daqui assim, eu tô vendo. Vai na rua assim, passando. Ninguém vai ver que tá escrito Melissa aqui. Tá? Vestir, usar salsinha e comprar com a Calme. Já falei tudo. Todas tem glitter. Não tem nenhuma normal. Tá? Não sei se... Porque foi a coleção de carnaval. Então tudo tinha glitter. Então não sei se mais pra frente, se fizesse sucesso elas, eles fariam... Se eles fariam... É... Algumas sem glitter. Entendeu? Algumas normais. Pra quem não curte muito glitter. Vem cá. Dá tchau pra galera. Dá tchau. Olha quem tá aqui. Olha, olha a cara. A galera ali, ó. Vou falar pra você. Esse aqui é o Boeing, gente. Pra quem não conhece. Ele é o mascote da mamãe. Né? É isso. Dá um beijo. É isso, gente. Se inscreve no canal da minha mãe. Segue minha mãe no Instagram. Arroba blog Nanda Barros. Tá, gente? Quem quiser ver o look. Quem quiser ver mais Melissa. Só seguir lá. Tá bom? Ih! Tem alguém com sono. Tá? Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau. Oh, meu Deus. Calma, filho. Calma, calma.